Bom dia, meus amigos Daquela resenha Levantamos cedo hoje Fazendo aqui um cafezinho esperto Aqui no Fogão Alenha Nosso amigo Miguel Amigo Milso, Fabrício Cafézão Caipira Na rua, hein Pra começar o dia Vamos fazer aquela Linguiçona arrumada, hein O que é isso? Tô assando um pãozinho também, gente, aqui, ó, coisa linda, ó Já volta aí pra passar a luz Acendo o farolete, mas tá bem escuro ainda Ô, Marcon Ah, se não fosse o farolete aqui pra me importar, né Tô crescendo hoje Tô madrugado Rapaz, eu falei que 10 horas de madrugada, se o sol não nascesse aparecer, eu já levantou É verdade Bom dia, dona Ivanilda, bom tempo passar de ontem pra hoje Bom dia, Marcon Bom dia, meu querido E bonito, nossa Nossa, eu ia mentir também Boa hora dessa, né, senhor Eu falei que eu vou levantar cedo, no escuro, né, não pode ficar andando no escuro É perigoso, tropecar em algum saco Exatamente Apaguei, tá aqui, deixa aqui Aí Bora tomar um cafezinho pra começar Eu peguei, eu trouxe a garrafa, você queria tomar um feireiro, né Rapaz, tem aí Eita, nós Pois é Tires, seja bem-vindo, meu querido Agora sim Os anos só é meu, esse é Miguel Alves e Marcon Obrigado, então matou dois com ele com uma cajadada só Pois é, eu falei pra ele Falei pra esses canais, vocês todo dia foi matar Mas vocês não davam pra fazer a bondade de pescaria Não Vocês são pessoas sérias que trabalham, né Sim Tá vendo, né Todo mundo é igual nós Ô, meu Deus do céu Tá vendo, gente Graças a Deus que vem uns amigos trabalhadores aqui, né Porque eu e o Miguel Eu e o Miguel Ninguém acredita muito em nós, não Mas nós trabalhamos em quando É, de vez em quando a gente trabalha É, no bissexto, no terceiro dia Tá certo É, você falou seu nome, é? Sidney Eu, Sidney Olha o que meu amigo Marcão fez pra mim agora há pouco aqui, ó Do jeito que eu gosto Dá manhada, meu amigo, ó Ô, maravilha Ô, molinha Caipirina Não, rapaz, é assim A Bíblia, você tá nervoso Você vai tomar um cafézinho, meu querido? Você é sua esposa, Miguel? É, minha esposa, Ivanilda Ivanilda Benito, bem prazer Eita, lá feira É isso aí Bom dia, Fabrício Eu vim com a lanterna, velho Porque se eu vier sem lanterna, a gente não vai chegar aqui Porque por descer, tem uma hora, desce Toma vergonha Bom dia, Fabrício Bom dia E a dona Mara Amanheceu? Bom dia E vamos que vamos, hein Vai tomando café Agora essa falta, saiu de milsa Agora pra completar o time, tá? Nosso amigo Sidney aqui Ele é do nosso grupo também, gente Nosso grupo da rifa lá É uma satisfação receber você aqui, Sidney Eu que agradeço, a sensação é nossa E fazer aquela resenha, hein Nossa senhora Você vai acertar sabe o que hoje? A polenta do Miguel Uma misteriosa Rapaz Tem uma coisa Eu trouxe todos os ingredientes da polenta E eu não lembrei do fubá Que é com a polenta Ah é? É o principal Vai na vila buscar ali Rapaz Humor Humor Nós lembramos Gente Depois daquele café da manhã Arrumado Olha aqui, ó O pessoal tá na resenha E agora vai começar Vamos ver onde que ela tá Vai começar o seu preparativo, né Fabrício? Isso aí Gente, ó Isso aqui Mais um presente aqui, ó Do meu amigo Fabrício E seu Edmilson Né? Seu Edmilson Obrigado pelo presente Tá? E o outro lá, gente Outro presente que ele me deu lá A tela lá Pra fazer um char Vou mostrar pra vocês ali E A carne só E aqui na fazer Aquela Aquela linguiça Arrumada, hein? Isso aí E vamos Vamos montar o bicho Eita, gente A coisa que eu mais gosto Além da visita É colocar pra trabalhar No domingo No domingo Aí, ó O Fabrício aí Já tá preparando aqui Pra moer a carne Já estamos aqui Ajeitando o negócio Não cortar a carninha de porco O Miguel tá ali Preparando Mas tá ajudando Tá bem de louco Ó Vamos o Miguel falar Não somos de fofoca Não, mas Eu não sei O que aconteceu Entendeu? Muito bem Soldado ferido Hoje Tá só a capa da gaita Olha, gente Ó o Miguelzão ali Também Ajeitando ali As coisas ali Ó Ó, Marcão Vou fazer o meu amigo Sinceramente, gente O Marcão hoje Falou Meu, eu falei Tá um ovinho Sei lá Três ovos caipidos Meio molinho Assim, né? Ontra Você misturou Assim, ele meio que vai Aquela gema misturada Assim, aquele salzinho Igual quando você cozinha O ovo um pouquinho Mistura dentro Com sal, sabe? E come Aquele mesmo sabor Que é mais gostoso Agora eu vou fazer pra ele Pra você, tá, meu amigo? Se esse ovo mexer aqui Sem sua autorização Depois que está pronto Você tá Tá bom Vou fazer um franguinho Que o Marcão O meu amigo vai me ajudar Com polenta recheada Ave Maria Você é que vai prestar, gente? Imagina só A coisa mais gostosa Que tem Amizade A conflitização Com os amigos Né? A resenha Isso não tem preço, meus amigos Isso tem valores Né? E Vamos que vamos, hein? Que a pouco nós voltamos Ele não gosta Gosta de vir aqui? Não Foi bem forçado Foi bem forçado Olha, gente, ó Todo mundo se ajudando Amara Como que é seu nome, né, filha? Eli Eli? Eli Sempre bem-vindo, Eli Obrigada Na resenha Ó A dona Evanilda na cozinha A Vanessa tá temperando aqui também a coisa O Fabrício aqui, ó Molendo carne Imagina, gente, ó Que maravilha Isso não tem preço Isso não tem preço Isso é de milso Tá meio abatido Mas tá começando a ser coqueirado aí, ó E vamos que vamos, gente Só alegria Aí conhece Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Isso aqui é nabo Isso aqui é nabo É lá, cebolinha Alface Alface Ah, é alface? É a rúcula aqui, ó Aqui, ó Meu Deus do céu É a sentença Eu entendi de comer verdura Ó, rúcula Ah, drogândia Sem agrotóxico Sem agrotóxico É, isso que é importante Ali, ó Ela lê a salsinha? Salsa, acertou! Cuidado a escorregar, hein? Aqui, ó Olha o tamanho dessas alfaces americanas Fechando cabeça, ó Aí, ó Ó Aí, Marcão, ó Posso pegar esse aqui É oito filhos para o grande É? Cada mil litros aqui, né? Sete mil litros aqui, né? Cada coisinha desse aí Caramba! Se você vendesse o canteiro desse aí Ah, pimenta biquinho Ah, aquela lá é essa aí É, não é? É, é quase igual a biquinho Tá acertando aí Tá começando Porque é conhecida No Alassunúton Ah, aquela ali é pimentão, né? Pimentão Olha o machiço lá Achei flor O que é? Hortiné, hortifúrto Esse aqui tem outro Horticultor É, eu não Ó os pepinos subindo aqui Maravilha que tal Olha aí o pepino, ó Você que come pepino todo dia Eu gosto de pepino, hein? Nós comemos Nós comemos todo dia É saudável, é saudável demais Eu gosto muito com cani, né? Como ele é oriental, né? A gente come com Eu amo Mas é todo dia a gente come Ó Ah, boldo Viu como eu estou conhecendo? Esse aqui é para os cachaceiros É boldo Não é boldo Estômago Não é? Não Esse se chama hortelã da folha gorda Sério? Igualzinho o bordo Olha o cheiro É hortelã mesmo E é a mesma folha Igualzinho Cheiroso É bom colocar no teraré Isso aí É É bom demais da conta Você está doido Alface, cenoura, beterraba Mamão Olha aqui Olha os pênis mamões Dá uma olhada Já Olha a cajamanga Olha a cajamanga Olha como está carregada Olha lá Vai precisar do cachorrinho Olha a grandona aqui embaixo Olha Olha já está brotando Olha o tamanho A mãe que gosta Minha mãe é o pai que gosta de comer cajamanga Isso é bom demais da conta Você está doido É uma manga mais azedinha É É Ah é filho? É filhotinho Irmão? É filhotinho É filhotinho A máquina não aguentou A máquina deu pau Agora tem formado um aumento A linguiça Já colhemos uma rucla ali Dá uma olhada nisso Olha De aperitivo Será que vai apertar isso aqui? Será que vai ficar bom Manilda? Nossa senhora Eu acho que hoje vai ficar melhor Até de ontem E nisso meu amigo Miguel e a dona Ivanilda Aqui olha gente Olha E eu Será que vai apertar? Não é que vai apertar não Não estou achando que não Que é a poenta Misericórdia Olha Hoje é só para ir dançar Está me soltando Você Você tem uma orgulha não Você tem uma orgulha do trabalho Estou pedindo para trabalhar aqui Não O pessoal não vai dispensar Vê se não tem carne servida De pé, de criança e de visita Ah é? Você tem o tamanho A outra comi os docinhos Mas tem mais um saco desse 20kg Pode guardar ele Não é? Pode? Mais de pouco Ele está onde? Está onde? Está aqui No frito? Você é? Deixa ele lá Imagina gente Olha a resenha Olha que coisa linda Olha Imagina Já já vamos cantar uma música de novo Sedmilson Dançar um baird É O microfone Está ali guardado O microfone ali E canta bonito E afirmado Nossa, quer ver o pessoal achar que a gente canta bonito Depois que eles tomam uma Nossa Começa a pegar o celular e filmar Daí no outro dia São vai ver no celular A gente pergunta aquela gravação e não sei o que aconteceu, apagou Quando ouve o que que era Eita Deus do céu, vamos que vamos amigos Eita Deus do céu Nossa pescaria é bruta demais Onde a pá entorta e o peixe não sai Nossa pescaria é bruta demais Onde a pá entorta e o peixe não sai Aqui 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 O que é o Marcão? O peitão não Onde a pá entorta e o peixe não sai O peixe é do ovo e não perdoa nada Ele é soma branca o rio e o peixe deu Um mara e todo Fui pra dentro d'água Cheguei lá no ponto e está no baileiro Ele olhou pra mim e me deu uma encarada No ramo do peixe eu fiquei escudado E ali começava a luta dispareada Depois de uma hora trouxe ele na praia Ele chegava cedo e ainda deu uma encarada E nessa história contei com a gente É pura verdade o pescador não mente E nessa história contei com a minha gente É pura verdade o pescador não mente E como que a maca deu pau Ajuda de olho noi né Fabrício Vai ser na unha o negócio desse ceba bruto né Vai ser Dá uma olhadinha gente Que coisa linda está ficando Nossa provisão era fazer essa linguiça com uma hora Mas nós vamos gastar dois dias Uma hora e um pouco mais Não é Cid? É, dois dias você quer o ensinamento aí Eita do céu E vamos que vamos Essa aqui não é ideal Ah meu, essa aí acho que é melhor que essa Maior um pouquinho né Isso O que está acontecendo né Miguel? Estou trabalhando Marcos Estão me explorando aqui velho Estão aguentando mais Está judiando os miguelitos? Não, não estou Meu Deus Quando eu tiver umas férias Será que o Miguel entende sim? Não, acho que não, ele está aprendendo Ele está aprendendo mais de comer Eu dei um trabalho para me ensinar ele Cid, nossa senhora Achou a minha cabeça dura demais para cozinhar rapaz Rapaz Como é que o seu aluno aprendeu? Marcos, tenha paciência comigo velho E o peixe Para ensinar ele a cortar peixe Fazer peixe Mas demorou Dá uma régua Dá uma régua aí Dá uma régua aí Já voltamos aí meus queridos Olha Eu desliguei a cama Eu queria falar para a equipe Para fazer uma camada pesada Para jogar uma camada em cima É, exatamente Senão não iria fazer né Marcos? Senão não iria caber não gente Uma olhadinha Vou falar com você Olha aí São mussarela Tem um queijo amarelo ali Eu não esqueci o nome dele Queijo prato Prato Bonito pra caramba Presunto Olha E vai coquinha vai derreter né Miguel? Olha Aí agora vou jogar por cima E o queijo é cabão Jesus amado Daqui a pouco nós voltamos aí meus queridos Ei gente Estamos aqui até minha filha Está ajudando a fazer a linguiça Dá uma olhada aqui ó A máquina estragou Nós está na unha aqui o negócio Olha o Fabrício ali também A pegada grande Panela tinha o jogo de panela gordinha A Vanessa temperando uma saladinha Meu Deus do céu gente Olha isso aqui que o Miguel fez Olha que polenta Olha que lindo gente Olha que frango Olha Olha que feijão gordo Um arrozinho básico Uma mandioquinha Olha aí Eita Deus bom hein Será que vai ficar bom isso Miguel? Não vai ficar nada Dá uma olhada nos docinhos das costelinhas Será? Essa está no ponto hein Então Atenção, atenção pessoal Está na hora de matar a rafome Está na mesa Uh Essa é a rafome Ignorante Atenção pessoal Está na hora de matar a rafome É E vamos que vamos gente A semana Mara Mara Muito obrigado Miguelito Muito obrigado Pelo nosso final de semana Fiquem com Deus Deus abençoe sempre Deus abençoe sempre E até amanhã no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau